Fala galera, eu sou o Filtz, diretor do clipe The Devil's Paradise. Logo quando a gente começou a conversa, as ideias já bateram muito bem. Eu sou amigo de longa data do Diogo e do Guilherme e eu sempre quis trabalhar com eles. Sempre fui fã da banda, além de amigo, é um som muito bom. Na hora eu topei e a gente foi escrevendo o roteiro juntos. E a gente vai contar meio que uma história de como os integrantes novos entraram nessa formação. Então a gente fez meio que um rito de iniciação aí. Com certeza vai ficar incrível, vocês não pedem por esperar aí, vai ser pancada. E é isso, espero que vocês gostem porque a gente já tá apaixonado aqui pelo clipe. Até mais galera! E aí